Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrido Enorme, meu nome é Sérgio Rocha, nesse momento estou em Londres, chique, né? Eu estava editando aqui os vídeos da Maratona de Boston, mas como assim Maratona de Boston, você está em Londres, você está de Londres para Boston, Londres, né? Eu preciso lembrar vocês que eu estou naquele lance lá de volta ao mundo em Rambazes da Dida, certo? Então fui conhecer a Rambazes de Boston, só que estava acontecendo a Maratona lá, eu aproveitei para chegar antes da Maratona, mostro a Rambazes de Boston, vejo a Maratona, claro, juntar tudo, né? O último, o agradável. Então o que vocês vão ver agora são os vídeos dos dois primeiros dias lá, que eu cheguei na sexta-feira, então você vê a sexta e o sábado, e depois dos outros dias você vê o resto, a prova e tudo mais, e o que eu estarei fazendo aqui em Londres que eu corro a Maratona no domingo. Beleza? Está contextualizado? Então vamos nessa. Passei pela imigração, agora vou pegar a bagagem e ir para o gol para Boston. Vamos lá, Sanchara, 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 Sanchara. Cheguei em Boston, no aeroporto, agora vou tentar pegar o celular de internet e ir para Inguara. Alexandre Dias Lopes aí, beleza? Diretamente do X-Kate Factory. Isso aqui é que é low carb do Danilo Balu. Mas só vocês não lembram do Alexandre Dias Lopes, ele vai fazer um quadro, correr a consciência com ele, mas o cara agora virou um professor em uma universidade aqui nos Estados Unidos e não quer mais fazer nada, né? Mentira, mentira, a gente vai voltar a fazer assim. Temos o Pedro e a mãe do Pedro. Pedro, futuro corredor. Futuro corredor? Futuro corredor e pesquisador. Pedrão, você vai assistir isso aí daqui a uns 10, 15 anos. Olha a cobrança que eles estão colocando em cima de você já, entendeu? Low carb isso aqui, né? É. Low carb. Tem que lembrar que tem muita proteína aqui no queijo também. Vou comer tudo isso aí, ainda tem tudo isso aqui de salada e eu vou comer esse omelete aqui. Que beleza, né? Do lado do omelete. Ela tá comendo por 12, não pode. Bom, eu tô aqui em Lowell, uma cidade vizinha de Boston, na casa do Alexandre Dias Lopes, meu amigo. E vou dar uma corridinha de uns 10 quilômetros do lado do rio que tem aqui, pra comemorar, né? Porque acabei de saber que o Rio de Janeiro fez 80 mil inscritos, 80 mil inscritos. Olha que visual, hein? Vai ter uma competição de remo aqui. Esse aqui é um dos campos da Universidade de Massachusetts. O Alexandre me disse que aqui eles têm um reator nuclear do Departamento de Física, deve ser, né? Deve ser isso aqui, ó. 10 quilômetros. Mas esse é o busão, Alê? Esse é o nosso busão aqui. Se liga no clima aqui do negócio. Essa é a Boston Public Library, a livraria pública aqui de Boston. Olha que bonito. Oi, Danny. Olá, como você? Você esquece o Brasil, Danny? Oh, sim, eu esquece o Brasil muito, muito, muito. Foi um momento fantástico, eu adorava. As pessoas estavam fantásticas. A linha fina. Oh, a linha fina passada. Sim. A gente tá indo pra Expo agora, tem uma galera ainda, o companheiro. Vai demorar. Essa é a Expo de Boston. Aqui o pessoal pode fazer cartaz personalizado pra incentivar os clientes. Esse cara é conhecido no mundo inteiro, de levar o filho dele na cadeira. O cara tá me perseguindo, fica me perseguindo em Buenos Aires, lá em Berlim. Eu persigo ele, não tem problema. Onde ele estiver, eu estarei. O pessoal obedece aquele PDF de não beber cerveja, César? Você tem certeza disso? Tenho. Antes eu tenho. Depois a certeza é zero. Depois não dá pra controlar. Zero, zero. Inclusive porque a gente acaba tomando um pouco, né? Um pouco não, muita. Vamos comemorar depois. Quantos atletas vocês trouxeram aí? Trouxemos 35 dos 200 brasileiros que estão aqui, que são MPR. É um número bem expressivo, bem expressivo. Parabéns, Sazão. Valeu. Parabéns pra gente, né? Parabéns pra eles. Aê, parabéns, Alui. Vai, Corinthians. O sonho da Adidas é gigante. Quer ver? Falei que era grande, não falei? Aqui é a fila pra pagar o que você comprar na Loja da Vidas. Cerveja grátis é comigo mesmo, ó. Olha só o Tesla, mano. Totalmente 100% elétrico, ó, que lente, ó. Se liga nesse painel, rapaz. Deu um calzinho, né? Ficou feliz? Não, 85 mil dólares. É o Ronaldo. É o Ronaldo. Você que tá meio envolvido. É o Ronaldo. Se inscreva no canal.